Se lasca aí, Sonic. Vai! É agora! Dois, um... Vai, vai, vai! Sai, sai da frente que o super macaco... Ô gente, tão me segurando por quê? Ô gente, pera aí... Pula aqui, tranquilo... Pula aqui, tranquilo... Sai, sai, galera! Sai do meio! Sai do meio que o mito dos mitos tá chegando aí! Nossa! Beleza! Limpa o caminho pra mim, Alice! Limpa o caminho pra mim! Pum, 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 pum... Boa, Alice! Ela fez a mesma coisa pra mim! Boa! Obrigado, Alice! Super Alice! Ô gente, vamos parar de me segurar? Obrigado! Vamo lá! Vemos aqui pelo cantinho, pelo cantinho, pelo cantinho... Ó, deu certo ainda! Nem deu tempo de eu me jogar, mas deu certo! Ainda dá certo esse negócio do cantinho aqui, ó! Ou não, né? Puts! Tá de zoeira, Brasil! Vou tentar pegar o outro atalho! Puts! Você tem que pular aqui! Cai aqui! Ferrei muito o cara, velho! Vamo lá! Cheio de machadinhos pra tu... Nossa! Ia ser um monte de L! É, isso aqui complicou! Complicou! Meu Deus, jogo! Eu acho que dificultou um pouco! Eu acho que dificultou um pouco! Não, deixa quieto! Eu vou embora! Então tá, velho! A gente tenta! Eu vou pegar um balão, vou pedir carona! É! Vamo lá, vamo lá! Passa aqui! Sai! Passa aqui! Passei! Beleza! Passei! Tem até gangorra aqui agora! É! Tá uma beleza! Oxi! É uma gangorra! Gente! Passei uma gangorra! Isso, gente! Ergue pra mim aqui! Que merda, gente! Não ergueram o suficiente! Pera aí! Vai! Todo mundo pro outro lado! Isso! Isso! Ô, mano! É muito difícil! Eu não consigo passar essa gangorra! Geral tá na gangorra! Ae! Passei uma! Beleza! Passei uma também! Vamo lá! Vamo lá! Faz o pedro pra mim! Isso! Ergon pra mim! Obrigado! Trouxas! Ae! Obrigado! Passei a gangorra! Só se jogar! Beleza! Passei do Lisano ali! Agora Jesus é o poder, né? Ah! Mas é de boa! É devagarzinho! Então tapa aí! Ae! Passou! Já era! Beleza! Passamos! Boa! Agora é só esperar o mar... Ai! Passei da ponte! Corre! 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 Pessoal, se todo mundo se ajudar, o vermelho ganha É o que importa E o azul perde, é isso aí Vamos lá Vamos lascar sempre o azul O azul não pode ganhar É isso aí, amiguinho, vai, 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 vai Vem aqui, bola, venha Oh, meu Deus Não, não, não é pra levar a bola pro amarelo Azul, deixa a bola com a gente Isso Beleza, colocamos mais uma bolinha aqui Que já tiraram Beleza, tiramos tudo do azul, deixa o azul não Cada um segura um boneco azul A gente tem a maioria de nuvens, beleza Se o amarelo se juntar com a gente, dá certo Todo mundo segura os bonecos azul Não, amarelo, para de levar nossas bolas Oh, amarelo, que todas foram vocês, oh praga Mano, a gente precisa de pelo menos mais uma bola pra ser garantido Ah, se bem que tá tranquilo, 4 segundos O azul até desistiu, não tem nada perto do azul Não tem nada perto dele, coitado Dei a cauda de alguém aqui, eu tô passando, dá licença Ah, eu só quero uma cauda Beleza, peguei um Ah, que prova infernal, velho, eu odeio essa prova Não, mano, dá as cauda Dá um desespero, mano Sai, sai Não, não traz gente que não tem cauda pro meu lado, não Ai, meu Deus Pegaram minha cauda Ah, peguei o cara errado Ai, meu Deus Ainda bem que o martelo me chutou lá longe Ah, aqui não tem cauda Beleza, peguei uma cauda Valeu, martelão Para de Beleza, tô tranquilo por enquanto Não, roubaram minha cauda 2 segundos, aguenta Não, tomei uma martelada na cara Sai, me larga 5, 4 Ufa, tô tranquilo Agora tô tranquilo, tá ninguém aqui perto Ah, terminado Eu consegui Vixi, rei da montanha Ah, vai Não, mas o rei da montanha sempre muda Toda vez que eu tô pegando essa tela, muda Vamos ver Ah, não, tá o padrão, hein Não, tá padrão, não Ah, não, tá sim Pessoal, fiquem aqui pra eu vencer Obrigado Vai, vai, vai Sai do meio Sai do meio, geral Sai do meio Isso, bolinha Acerte eles Deixou tranquilo Nossa Ah, mas eu assisti Matrix, droga É, não, não, não Não assisti tudo Assisti só um pedaço, entendi Eita Ah, tem um lobinho na frente Se lasca em Sonic Ai, caramba, muito bom, mano 392 pessoas pulando ali Caramba Que desespero, mano E aí E aí E aí E aí